É, deixa eu ver como eu vou pegar. Aqui é Gragas, hein, mano. Aqui é Gragas, mas vamos ver o pique dos meninos aqui. Pega um boneco aí doido pra te ver. Gnarzinho, aqui é Gragas. Nice. Top flashou, hein, mano. Eu acho que nóis vai lá, hein, galera. Observando e tomando decisão, meu parceiro. Vamos nessa. Pô, se o Viego estiver aqui, fodeu. Não, ele apareceu o mid. Gnar, eu preciso que você aperte os botões, senão eu vou morrer, meu parceirinho. Toma, na cabeçada. Obrigado pela braba. Mano, já deu certo o primeiro kill. Vou comprar um lacre aqui também, de folgadinho. É, preciso prestar atenção no mapa agora pra ver se o Kha'Zix aparece ou não, tá ligado? Ó o Gank. Nossa, Gnar, o que você tá fazendo? O Urgoth tá trolando muito, velho. Tá trolando muito esse cara. Olha ele treinando na wave do bounce, tá ligado? Muito errado esse que ele fez, velho. Se quiser fazer uma mulher feliz nesse dia das mulheres, sorteia uma seguidora pra você comer, por favor. Uai, galera. Alguém tá na pegada aí? Fala eu. Mano, o Kha'Zix não morreu, velho. É porque o Gnar não soube pular certinho, né? Lasqueira. Não, brincadeira, galera. Pode brincadeira aí. Quem que mandou essa braba aí, velho? Zelda! Foi você, rapaz! Folgado, hein? Tive um mau recalho aqui, pelo menos. Pô, mano. E aí, Gnar? Agora o Kha'Zix ficou forte, mano. O Kha'Zix tem 11 de forma na minha frente. Nível 6, bandido. E ver todas as impressões dele. Mano, Urgot solo arauto, velho. O cara que eu matei duas vezes solo arauto. Que porra é essa? Vai ter que matar ele agora ali. Ó, HP que ele ficou. Esperto ele, hein? Kha'Zix, cadê a fotinha no Insta com a flor pra eu repostar desejando o Feliz Dia das Mulheres? Pior que faltou mesmo, viu, dog? Calma que o dia não acabou ainda, não. Ah, pastelzinho. Tá aquele, Catarina. Tá aquele, tá aquele, Catarina. Joguei bem até pra não dar ult por God. Aí agora a Catarina tem que matar 2. 3, é pedir demais? Tá ruim, mas tá bom, né, Gnar? Tá bom porque Catarina pega shutdown, ó. Nossa, eu dei shutdown. Pô, eu tava valendo gold, certeza, Rita. Então vamos, né? Mano, eu preciso decidir aqui que eu vou arrumar esse game aqui agora, hein, Gnar? Próxima decisão é muito importante. Acho que é comprar bot mesmo. Eu vou, hein, mano? Eu vou, eu vou. Bora, 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 bora. Vai, Natlon. Nossa, isso aqui foi uma delícia. Nossa, que gostoso. Mano, o Ward no LoL é roubado, né, galera? Cês veem a importância da Ward, tá ligado? Se tivesse só um Ward ali, nós não tínhamos feito nada disso, aí. Cuidado aí, ô... Ô, Gnarzão. Tá com cara de que cê vai morrer, velho. Oh, 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 oh. Escovou base, velho. Capitalizar isso aqui é uma bota. Agora eu fico pica. Hum, duas skill, porra. Hum, o casicão vai rasgar esse game, velho, velho. O cara tá muito do poderoso. Beleza, pink. O Catarina tomou. Matou. Hum. Tá bom, morreu, mas matou, né? É só a Ashe apertar um R, tá ligado, velho? Joguei bem. Jogamos bem. Jogamos bem, jogamos bem. Maravilha. Ainda bem que o Nautilus pegou o Kha'Zix invisível ali, viu, mano? E que delícia de killzinha no cara, mano. Será que alguma alma dá uma tensão aqui, velho? Mano, não dá, né, mano? Eu não quero que vai isso aqui não, hein, mano? Mas o... O Viego já tá mó forte, velho. Valeu. Olha a vida dele, mano! Só no dois tempos, nóis, hein, mano? Esse aqui é o legit dois tempos. Só vai e volta, tranquilo. Maravilha, hein, mano? Só dá play do Viego não ter dado certo em mim ali. Já ganhamos a parada. Hum... Queria não tacar esse Aralto mid, mas... É, eu vou bater com os caras sem tacar alto, velho. Perfeito. Vou desvanecer, hein, galera? Tô sentindo que esse game é bom. Pega isso aqui. Vamos pra lá. Toma. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Né? Pagar de Bob aqui não, mano. Eita, ele tacou, hein, mano? A caca. Preciso que o Gnar se mexa ali, velho. Será que ele é capaz? Hum... Fedeu, viu, dog? Sensação de que fedeu se o Gnar não vier, velho. Caralho, que dano é esse que eu tomei, velho. Se matar aí, tá bom, mano. Porque eu comprei tempo, pelo menos, né? Ai, Uchi! Dá bom, dá ruim. Vai, dá bom, vai, dá ruim. Vai, dá bom, vai, dá ruim. Meu Deus, tem um Viego transformando numa Katarina, né, mano? O que que vai acontecer, né, velho? Vai explodir uma bomba. Misericórdia, velho. Mas tá bom, né? Tá ruim pra caralho, pô. Tio Akaiça top, nós perdeu essa luta, velho. Pelo menos vai no par de dragão, eu acho, né? Não posso entrar de qualquer jeito, não, velho. Tem que ser no sapato. Toma o sapato aí, então. Só de longe, hein, mano? Nice, tiramos o tanque deles. Agora eu só não posso perder o smite, né? Carenta de como eu perdi o smite. Aqui não, viu, concorrência? Pera aí. Dei meu dano ali, velho. Olha atrás do C, Katarina, essa doida. Aê, vida. Pô, dá pra ir Baron, será? O cara pingou o Baron ali, mas acho que não dá não, mano. Vou fazer o fácil isso aqui, ó. Caralho, foi bom isso aqui, hein, mano? Foda que a porra do viego não morreu, hein, velho. Vieguinho safado. Caramba, quente essa também, hein, velho. Então, toma esse insect aí. Então, toma esse Grongos. Que é Baron, hein, mano? Nossa, mas aí jogar dessa forma assim fica fácil, tá? O Nautilon tá me habilitando muito, mano. Se os caras forem no Ardol, eles vão querer contestar isso aqui. Nt deles, se pá. Um pouquinho de Nt, vai. Só reseta pro Drake aqui agora. Perder esse smash daquela forma ali ia ser feio, viu, velho? Faz um Drake aqui, gostosinho, né? Vem cá. Ignar não morrer, bênção. Merda, tamo com a Mena só fazer sija, hein, velho. Vai, bobo. Vai, paga de bobo. Nossa, que flash é esse? Morrer, viando. Como é que eu vou sair daqui? Pegou? Mano, olha onde nós está, mano. Mete o penaltilão. Eu brinco aqui ainda, velho. Quer pagar de chatinha aí, dog? Olha no que deu. Pô, base, tá bom. Hum. 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 Tá ruim isso aqui, hein. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Vamos pro top só. Porra é essa, velho? Eles ganham isso? Por causa da minha trollada? Nossa, esse aqui é a partida, galera. Se liga. Esse aqui é o caralho. Olha a Katarina. Exorias, Katarina. Deu bom, né? GG esse pá, né? Nice, galera. Vamos embora. Primeira do dia, check. Caralho, fica mó bem no game ainda, ó. No caso de quando teve o early game cleanzinho, mas acho que contra esse time ele não jogava direito, não, coitado. Nao, acho que se quebra muito ele. Kragas também, né? No caso. Build da Ashe. Olha lá. Mano, o cara fez guinço pra Ashe buildando crítico, velho. Será que isso aqui tá certo? Estranho, hein, velho. Tá? É mesmo? Não tem um bagulho do guinço que ele tira crítico? Ou eu tô doido? Ah, quanto mais crítico, mais dano. Entendi. Vou honrar ela ainda aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau.